Música Ai como eu gosto dessa vida Eu taco a pica, a pica, a pica na novinha Aperta o baseado e fica fubadão Leve ela pra dentro e come ela no colchão Aperta o baseado e fica fubadão Leve ela pra dentro e come ela no colchão Cochão, 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 cochão O coxão, 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 cobre ela no coxão Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode gerver Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Ai como eu gosto dessa vida Eu taco a pica, a pica, a pica na novinha Eu taco a pica, a pica, a pica na novinha Aperta o baseado e fica afubadão Leve ela pra dentro e come ela no colchão Aperta o baseado e fica afubadão Leve ela pra dentro e come ela no colchão O coxão, 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 coxão coxão Choco, 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 come ela no colchão Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode gerver Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você